Olá amigos, olá família, tudo bem? Novamente aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da série de vídeos que estou trazendo aqui toda semana. Agora, novidade para vocês, sempre trazendo um conteúdo com a intenção de ajudar você, de fazer com que esse conteúdo abra sua mente de alguma forma e que de alguma maneira o que eu venho falar aqui para vocês possa melhorar a sua vida. Se você está chegando agora aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ricardo Alexandre Miguel e já estou aqui no YouTube há mais de 7 anos falando com vocês sempre a respeito de codependência familiar, dependência química e comportamento. Se você não me conhece, muito prazer, seja muito bem-vindo. Temos aqui no nosso canal mais de 100 vídeos, sempre trazendo uma novidade, um assunto diferente para com que isso ajude você. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que ele é muito conversado lá no nosso grupo que é acerca da internação. Devo internar? Não devo internar? A internação vai curar o meu dependente químico? Não vai curar o meu dependente químico? Isso é uma coisa que vem acontecendo assim muito frequentemente. Esse é um tema que está sempre em alta e esse é um assunto que lá no nosso grupo no Facebook, que a gente já tem mais de 1.800 famílias lá cadastradas e a gente participa, bate um papo. Eu sempre coloco temas, respondo questões. Existe uma interação bem bacana lá que é o nosso grupo de partilha, né? Esse assunto sobre internação e como que essa internação funciona está sempre em pauta. E no vídeo passado eu estava falando a respeito de confiança e falei pra vocês, eu falei, se você não assistiu o vídeo passado, vou deixar um card aqui em cima e você pode acessar esse vídeo depois que você assistir esse. Mas no vídeo passado eu estava falando sobre confiança, sobre quando o dependente volta da internação e sempre surge aquela questão que a família infelizmente não entende muito bem como que funciona uma internação. E no vídeo de hoje estarei falando pra vocês como é que é isso. E uma das coisas que as pessoas ficam até às vezes meio chocadas quando a gente fala é que internação não cura dependência química. Se você é família e você tem alguma dúvida em relação a isso, eu estou hoje falando pra vocês que a internação, quando você é familiar, interna o seu dependente químico numa instituição, numa clínica, em algum local, nenhum local, independente de qual seja, ele vai curar o seu dependente químico. Família, espero que isso fique muito claro pra vocês, certo? Agora vocês vão falar assim, ah tá, se não vai curar, então pra que serve a internação? Vamos lá. Quando é sugerido a família a internar o dependente químico, isso é porque já chegou num ponto assim onde ele já oferece risco pra ele mesmo e oferece risco pra família. Então, uma das sugestões que nós que trabalhamos com dependência química, que aconselhamos as famílias, o que vocês dizemos é, se chegou num ponto, ficou perigoso pra você família e ficou perigoso pra vida dele mesmo, se você família tem condições, então nós aconselhamos vocês a internarem ele numa clínica, certo? Aí vocês vão pensar assim, que muita família pensa, ah, então quer dizer que a gente vai internar e a gente vai curar ele? Não, vocês não vão curar o seu dependente químico. A clínica, ela serve como um processo de desintoxicação, certo? Então assim, você pega o seu dependente químico, tá? Isso é uma maneira metafórica falando, tá? Você pega o seu dependente químico, que tá precisando de uma internação, coloca ele numa clínica, certo? Quando o dependente químico é internado, existe um consenso comum que o dependente químico, ele precisa de um prazo razoável nessa clínica, ou em qualquer instituição que for, para que ele se desintoxique. E esse prazo é um prazo que ele varia de, no mínimo, que é o consenso comum, no mínimo de seis meses. A experiência mostra, não tem como, todos os dependentes, não todos, não 100%, mas a grande maioria que se interna e fica dois, três meses e sai, não funciona. E aí a família fala, ah, mas eu já internei ele mais de dez vezes, ah, o meu dependente químico já foi internado umas vinte vezes e nunca resolveu, internação não resolve. Isso eu ouço quase todos os dias. Por que que a família fala isso? Porque ela acha, e ela não entende, né? E é por isso que eu venho trazendo essa explicação aqui, a família acha que só porque ele entrou na clínica ele vai acontecer alguma coisa, que ele vai ficar curado. Ele não vai. A clínica e a internação, elas servem pra desintoxicação. Como que é isso? Se ele tá na clínica e parou de usar a droga, a tendência do corpo é se desintoxicar. E pra isso, precisa de um tempo. Quando ele se desintoxica na clínica, ele tem a chance de, ele por ele mesmo, escolher mudar de vida. Por quê? Porque se ele estiver usando drogas, e as drogas agindo na mente, ele não tem livre-arbítrio, não tem poder de escolha nenhum. Por quê? Porque a droga tá fechando a mente dele. Quando ele vai pra clínica e ele fica limpo do uso das drogas, ele se desintoxica, ele tem a oportunidade de ficar são, e estando são, ele ter uma chance de escolher mudar de vida. Essa é uma parte. Claro que, se for uma boa clínica, se for uma clínica que segue todos os procedimentos, que tem bons profissionais, que tem médicos que seguem a programação, normalmente a programação de 12 passos, a clínica, ela vai entrar como um suporte e um apoio para que o dependente químico consiga tomar uma boa decisão. Uma vez que ele tá desintoxicado, o segundo papel da clínica é introduzir ao dependente químico novos comportamentos. Então, eles vão falar a respeito de espiritualidade, eles vão falar a respeito de trabalho, eles vão falar a respeito de rotinas, eles vão falar a respeito de causas e consequências, eles vão apresentar, normalmente, que seria o adequado, os 12 passos, eles vão trazer a pessoa mais próxima de uma espiritualidade, se for uma boa clínica, haverão psicólogos, haverão psiquiatras, se ele precisar tomar algum remédio, ele vai tomar. E a terceira coisa que acontece é, uma vez que o seu familiar está internado, você, como família, tem um fôlego, vocês têm um descanso, porque a gente que sabe como é que é isso, como é que é ter um familiar adicto, são 24 horas de terror, principalmente quando ele está na ativa. A família não tem paz. E a partir do momento em que você, família, sabe que ele está lá, que ele está sendo bem cuidado, que ele não está usando drogas, que ele está se alimentando, está tomando banho, a família tem tempo de respirar, restabelecer a sua estrutura emocional e começar a fazer o trabalho que a família tem que fazer também, que é a parte da família que é o trabalho de transformação. Porque essa é a outra questão também, porque existem muitas famílias que acham que a única mudança que deve acontecer é com o dependente químico, e não é isso. O dependente químico precisa mudar? Sim, com certeza. Mas a família também tem que mudar. Tem que mudar a estrutura familiar. E eu vou deixar aqui para vocês, se vocês não conhecem esse meu vídeo, vou deixar aqui em cima, aqui no vídeo, um card onde você acessa esse vídeo que eu explico mais por que a família tem que mudar. Ok? Então vocês veem que a clínica não vai curar. Por que não vai curar? Porque mesmo ele estando na clínica, ele estando desintoxicado, ele recebendo todas as orientações, ele recebendo as medicações, ele sendo orientado, o mais importante é ele decidir mudar de vida e não usar mais drogas. Entenderam? Então, assim, a clínica vai ajudar? A clínica vai ajudar. Esse é o papel da clínica. Mas a clínica não cura, a clínica não resolve o problema dele. Por quê? Porque dependência clínica, ela é resolvida quando a própria pessoa decide parar de usar drogas. E a clínica não vai conseguir abrir a cabeça e colocar dentro, não use mais. Ele tem que decidir. Certo? Então, assim, família, põe uma coisa na cabeça. Internar, quando necessário, é ótimo, é positivo e ajuda tanto você, família, como o dependente químico. Mas, todos precisam fazer a sua parte. Clínica nenhuma vai resolver o problema do seu dependente químico. O que eu quero falar aqui para vocês com isso? se você pretende fazer uma internação, você tem que seguir essa minha linha de raciocínio, seguir esse entendimento, tá? E fazer as transformações que precisam ser feitas. E torcer, claro, sempre pedindo ao poder superior para que o seu familiar, ele tenha um despertar lá dentro da clínica e nesse despertar, aí sim, ele pode ser curado. Eu vejo que tem até algumas famílias que ficam falando às vezes, que a gente olha lá, as pessoas ficam competindo entre si, não, porque eu já internei o meu adicto dez vezes, ah, mas eu já internei quinze, ah, mas eu já internei vinte, e aí a pessoa, ela acha que isso é normal. Agora, o que eu quero colocar para vocês aqui é, se você família internou todas essas vezes, isso não significa absolutamente nada. Ou, o que isso pode significar? Primeiro, nenhuma ou para quase, quase nenhuma internação voluntária onde o próprio dependente químico ele decide quando ele entra ou quando ele sai da internação, quase nenhuma funciona. Tá? uma ou outra funciona? Funciona. Mas a maioria não funciona. Então, internação voluntária, pela vontade do seu dependente químico, provavelmente não vai funcionar. Internação involuntária, ela só vai funcionar quando a família entender que no mínimo ele tem que ficar lá seis meses. se você família internou uma vez, ficou dois meses, ele saiu, ficou três meses, ele saiu, ficou quatro meses, ele saiu, na outra ele ficou mais dois meses, saiu, isso não conta. Pelo menos para mim não conta. Porque quando a gente fala o meu familiar foi internado, a gente tem que entender que internação é pelo período de no mínimo seis meses. Ok? Então, com esse entendimento eu gostaria que vocês pensassem a respeito do que é uma internação e que se isso vai encaixar para vocês como família e como vocês entendendo isso vão entender que a mudança tem que partir do dependente químico e a mudança tem que acontecer dentro da família. Então, por hoje é isso, meus amigos, quero agradecer a vocês se você achou que esse conteúdo é um conteúdo legal que te deu uma dica que te ajudou dá o joinha no vídeo compartilha esse vídeo com alguém que você acha que está passando por essa dificuldade ou está com essa dúvida compartilha nas suas redes sociais e claro quero agradecer a todos vocês esse prestígio ao meu trabalho claro sempre agradecendo ao nosso criador que sempre traz muita saúde muita prosperidade e que sempre abençoa a sua família da mesma maneira que abençoa a minha família trazendo toda essa prosperidade até porque não há ninguém além dele um grande abraço até o próximo vídeo o próximo vídeo